E hoje no Cine Cultura temos Hebe, o musical, texto de Arthur Chechel, direção de Miguel Falabella. No elenco, vivendo Nair Belo, temos Renata Brás e vivendo Lolita Rodrigues, Renata Ritchie e vivendo Hebe Camargo, Débora Rey. Você não pode perder esse espetáculo musical, que é uma homenagem à deusa da televisão brasileira, Hebe Camargo, e todo o elenco agora aqui no Cine Cultura. Vamos ver? E hoje no Cine Cultura temos Hebe, o musical. Que alegria de estar aqui, Renata. Obrigada, Cris. Que legal. Você, Renata Brás, encarando o papel de fazer uma personagem tão forte que é Nair Belo. Como que foi para você receber esse texto? Que eu acho que é um... Antes de tudo, todo o texto é um desafio de alguma forma, né, Renata? Sim. Quando a gente começou o processo de ensaios, eu não sabia que eu faria Nair. Você não sabia? Não, não, não sabia. Eu fiz os testes, já conheci o Miguel, já trabalhei com o Miguel algumas vezes. E aí, quando ele distribuiu os textos, ele falou, não vai fazer... Algumas pessoas já sabiam o que iam fazer. E eu estava ali entre fazer a garota propaganda ou mudar. Ele falou, não se apeguem que no meio do processo eu posso mudar. E aí, ele falou, Renata Brás, Nair Belo. Eu... Ai! Porque Nair Belo, a voz dela é muito diferente, né? É uma pessoa, imagina, admirava muito o Nair Belo. Desinibida. Desinibida, é. As meninas brincam que eu já tenho um pouco de Nair, que eu sou debochada, que eu falo muita besteira, falo palavrão. Então, realmente, eu lembro que o Otávio Martins, diretor, a gente fez o divórcio, eu, Suzy Rego e tal. É, e ele falava assim, você daria uma excelente Dercy Gonçalves. Ele já dizia isso. Porque eu sou assim na vida. Inclusive, o Otavinho estava vindo uma peça nova com Carolina Ferraz. Começou o ensaio, viu, Otavinho? Não esquece de avisar a gente. Não é três dias de chuva, não, né? Não é que já teve. Outra nova? Novidade? Quero saber, quero saber, quero saber. Então, e aí fazer Nair Belo, eu adoro fazer comédia, humor. Eu, normalmente, eu faço, quando eu não estou em musical, eu estou em alguma comédia. Qual a sua história de atriz? Fala um pouco para nós. Eu comecei como bailarina, né? Dança. Ó o corpinho, né, meu bem? Ó o corpinho. Imagina, imagina, imagina. Eu comecei como bailarina aos três anos de idade, imagina, minha mãe me colocou. E depois, aos 12, 13 anos, eu já comecei a mostrar, disse que eu queria fazer teatro, cantar. Comecei a fazer aula de canto, dancei uma época como bailarina nos programas do SBT. Aí fui fazer artes cênicas, fui fazendo um pouquinho de tudo, aulas de canto. Porque antigamente não tinha, na minha época, não tinha aquela coisa de uma escola que hoje prepara para os musicais. O musical despontou no Brasil de uma forma de 10 anos para cá, uma coisa explícita. Em um lugar só você aprende a cantar, a dançar, a interpretar. Então, não tinha. Então, eu fazia coisas avulsas e fui deixando um pouco. A dança nunca saiu de mim, eu nunca deixei a dança. Mas eu fui deixando em segundo plano. Aí fui mais me dedicando para artes cênicas. E desde 93, não parei. O meu primeiro musical foi Splish Splash, direção do Wolf Maia. Que delícia! Que eu, na verdade, eu nem fazia teatro. Eu só fazia dança e dançar, fazia shows como bailarina e cantava. E aí o Wolf me deu a oportunidade de fazer um teste, sair do coro, sair do corpo de baile, do ensemble. E fazer um personagem que era uma fofoqueira, que era a Daisy. Então, aí eu fiz a Daisy no Splish Splash. Já comecei como fofoqueira. Tá entendendo? Já comecei como fofoqueira. A Lolita tinha um pouco de fofoqueira, né? Perdão. A Nair tinha um pouco de fofoqueira. Ela dizia umas putucadas, né? Ela deixa e fala. Ela solta um e me fala. É, porque a Lolita já era mais quietinha, né? Elas morriam de rir, mas é a Nair que apimentava a coisa. Ela e a Hebe. E na montagem do personagem, Nair Belo, você... Lógico, por mais que seja um texto, Arthur Chechel é um personagem escrito, se baseia na vida de cada um. Mas você se inspirou muito, pegou os trejeitos, forma de falar. Isso é obrigatório o personagem ou, nesse caso, aqui, não? Você montou a Nair Belo? Não, então. O Miguel pediu que não fosse uma imitação. Ele falou, não quero que você imite, mas eu quero que você observe bastante. Escute bastante coisa, observe. Então, eu não tive, assim, a seriedade de... Não, eu tenho que ser como a Nair. Tem as características, eu fui pincelando. Eu percebi que ela tem o ombro um pouco pra frente. Fumava o seu cigarro, falava um pouco assim. Aí, fui fazer fonodióloga, pra não machucar a voz, porque nos primeiros ensaios eu falava um pouco rouco. E eu sentia pegar a garganta. Eu falei, gente, eu não vou dar conta de fazer tantas sessões. Aí, fui na Silvia Pinho, Dr. Reinaldo, também o Torrino. E a gente foi trabalhando a voz. E aí, agora eu faço tranquilo. Eu faço a voz grave e saio sentar rouca, preparando isso. Falar de Nair Belo, como que é pra você estar em cena interpretando essa mulher que representa tanto o povo brasileiro, representa tanto nós, tanto de qualquer fase de idade, gente. Quem nunca curtiu? Olha, amigo aqui passando. Manda um beijo. Olá, o Lucas. Beijo, Lucas. Tudo de bom, viu? Eu era magrinho quando eu conheci o Lucas. Lucas, depois passa aqui pra quem tá em casa saber quem é, tá bom? Por favor. Como que é pra você trazer esse nome, Nair Belo? Hoje eu comentei com uma amiga minha. Ela falou assim, ai, Renata, que momento bacana que você tá vivendo, né? Porque a Hebe tá um sucesso, todo mundo fala. Quem não viu, quer ver. Quem viu, quer ver de novo. As pessoas se emocionam. Então, dão risada, se divertem, conhecem um pouquinho mais da história da Hebe. Então, eu falei pra ela, eu falei, esse momento é muito importante. Eu falei, olha que bacana, no meu currículo eu ter feito o Nair Belo. Olha a importância. Eu até me dei uma arrepiadinha. É verdade. O Marcos Tumura falava, quando arrepia é coisa boa. Tá que Nair, eu sempre falo. Nair, me ajuda. Gente, eu tô toda arrepiada, que louco. Mas é verdade, né? Você ter esse peso, assim, no currículo. Você fez Nair Belo. Porque muita gente olha pra mim e fala, você, o que faz a Nair? Tem todo um trabalho de caracterização. Além da atriz, do diretor, tem caracterização do Anderson Bueno. Tem perucas, tem a maquiagem. 21 atores em cena. 21, acho que são, e também 9 na orquestra, 9 músicos. Eu acho que são isso. O Relize não deixa, ó, 9 músicos. Olha, acertei. Tá vendo? Acertei, acertei. Diz. Então, e aí a gente tá nesse musical e é um presente. É mais um presente que o Miguel me dá. Que delícia. Eu também tô num seriado que vai entrar, quer dizer, tá no Globoplay, que é o Brasil a Bordo. Eu faço amante do Miguel. Eu faço amante do Miguel. Tá pegando bem, hein, Miguel? Tá pegando bem. Eu faço a Cleonice, que é uma garota que ele conheceu na internet. Como conciliar um musical, gravação? Mas eu gravei já faz um tempo. Já fez um tempo. Vai estrear agora. O projeto foi adiado por conta daquele acidente que teve da Chapecoense, porque a história tem um pouco a ver com a Viambla. Então, acharam melhor dar um tempo e eu acho que tá estreando agora no início de 2018. Quanta história boa, hein, Rê? É só presente, né? Só presente e sucesso. Claro que a gente batalha, luta muito, mas eu acho que é isso. É persistência e vambora. Sucesso. Obrigada. Então, quem tá em casa tem que passar aqui no Teatro Procopio Ferreira. Gente, vem, vem pro Procopio Ferreira. De quinta a domingo. Você não pode perder. Tem gente que vê... Olha, vou contar um exemplo rapidinho. O meu pai. Ficou loira ontem. Fiquei loira ontem. Ficou loira ontem. Ai, tô me achando, gente. Já tô me achando. Tá um problema isso. Então, é. E aí, olha só, que louco isso. Meu pai sempre assiste os musicais que eu faço, as peças que eu faço. E ele vem só uma vez. Ele fala, já vim te ver, prestigiai. Ele gosta. Ele dá o maior apoio. Mas ele não vem a segunda vez. A minha mãe vem dez, né? Mãe é mãe, né? Na Hebe, ele já veio duas vezes. E ontem me falou assim, ah, eu quero ir antes de terminar o ano. Ou seja, meu pai vim três vezes. E vai vir ano que vem. E vai vir. Então, tem que vir. Se o Oswaldão aprovou... E, gente, lembrando, janeiro continua a temporada aqui no Procopio Ferreira de Hebe. Férias que todo mundo também é filho de Deus. Natal, Réveillon e volta dia 4 de janeiro. Fica janeiro e fevereiro. Lindo. Obrigado, Rê. Obrigada a você, querido. Dá beijo. Vem, vem, vem. Agora eu recebo Renata Ritchie, que faz Lolita. Que angelical. Quero levar você pra casa, meu. Então, pode. A gente é só assinar um contratinho básico. Trinta dias de experiência. Coisa linda. Uma boneca. Obrigada. Acho que expressa bem o que a Lolita é pra nós. Uma boneca, né? Uma coisa linda. Como que tá sendo fazer esse trabalho, Rê? Muito especial. Primeiro que realmente trabalhar com o Miguel vai parecer aquele clichê de que é um presente, mas não tem outra palavra pra exprimir o que é trabalhar com o Miguel, que é um papa do teatro, da televisão, da comédia e é um grande ator. Então, isso já... E quando eu soube que eu ia fazer a Lolita, foi uma surpresa muito, porque apesar de falarem que eu pareço com ela desde que eu era pequenininha, eu assistia televisão e olhava pra ela e falava Ai, não tinha passado pela minha cabeça. E quando eu fiz o teste, eu fiz o teste pra ser uma das possibilidades de Abby. E aí, eu cantei a música, eu fiz a cena, o Miguel me chamou na banca, que a gente chama assim, né? A banca de audição. Rê, você aceita fazer a Lolita? E eu mesma falei, caraca, e é uma honra, porque a Lolita, muitas pessoas que a gente retrata aqui, foram pessoas que existiram de verdade, acho que é um ou outro que é ficcional na peça. Agora, a Lolita, ela não só... Ela existe ainda. E ela vem nos assistir. Então, é uma... Ela veio. Ela vem. Vai vir. Ela virá. Eu vi que até ela mandou um recado agradecendo a homenagem tão carinhosa que ela mandou no celular e no Globo News, inclusive aquele... Que recado carinhoso, que valorização, que bom pro ator também saber que ele tá tendendo a expectativa de quem tá sendo homenageado, né? É muito difícil a gente, como atores, fazer alguém que existiu e ainda mais alguém que ainda está vivo. Então, eu tô tendo essa oportunidade, eu acho que é única e eu guardei essa mensagem com muito carinho. E eu tenho... Eu converso com a filha dela, você entende? Eu tô falando, a gente virou amiga, assim, é muito bonito. E olha, 21 atores em cena, 8 músicos, troca de figurino, um espetáculo que tá fazendo um maior sucesso. Como que é pra você tá sendo fazer esse trabalho em específico? Como que tá sendo trocar? É dividir camarim com muitas pessoas queridas também, né? É uma volta, porque esse espetáculo tá comemorando a minha volta. Eu fiquei em São Paulo, eu fiquei 10 anos morando no Rio e há 4 anos que eu não fazia musical, eu tava trabalhando só com televisão. E aí foi um momento, eu terminando o contrato com a Globo, que eu falei, meu Deus, o que será da minha vida? E tô aqui. Então, é uma celebração mesmo e eu acho que a energia das pessoas que estão no palco, elas sempre vão pra plateia, a plateia sente. E esse espetáculo é muito amarradinho, ninguém tá aqui à toa. A pergunta clichê, mas não tem como escapar dela. O teatro é a fonte de energia do ator mesmo. Não desmereceram a televisão, gente, eu faço televisão, amo televisão, mas eu sou um apresentador, pra um ator é muito diferente o que é aqui e o que é em cima. A gente brinca que o teatro é a arte do ator, sendo que a televisão é a arte da técnica e o cinema é a arte do diretor. O teatro, quando a gente sobe no palco, é a gente, o público e assim, se eu surtar e fizer qualquer coisa lá, as pessoas vão ter que engolir. Mas é... A gente brinca é ao vivo, né? E eu acho que o ideal pra todo ator seria... Eu amo televisão também, eu não tenho esse despeito, mas pra mim o ideal seria fazer uma peça, depois uma novela, voltar pro teatro, aí faz um filme, aí volta pro teatro a gente recarrega aqui, né? Tá começando daqui a pouco tudo isso, público, como que o público te responde? É uma... Na peça a gente já sente, quando os personagens vão dizendo os seus nomes, eu faço a Lolita, quando eu falo que eu sou a Lolita, a plateia eu ouço, ai... Aí quando se anuncia Agnaldo Raiol, as senhoras é uma loucura, ai, que o Rodrigo Filgueiras que faz maravilhosamente, são dois atores fazendo Agnaldo, o Agnaldo, que também veio assistir, nos contou histórias muito tocantes deles e ele vem cantar com a gente. E a gente tem que liberar a Renata, que ela tá ensaiando, um convite pra quem tá em casa, Renan. Gente, é imperdível, não é porque eu tô falando, é porque é de verdade, a energia da Hebe tá aqui e todo mundo lembra como ela era maravilhosa e vocês vão encontrar isso aqui, venham. Obrigado, princesa. Obrigada, querido. Obrigado. 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 Agora em Atibaia, todo papel, lata, vidro e plástico que você joga no lixo comum vai para o lixo seco. É o Recicla Atibaia. Coloque tudo em um saco separado e fique ligado nos dias e horários que a coleta seletiva vai passar no seu bairro. Vamos separar e reciclar. Atibaia.sp.gov.br Restaurante Califórnia. Venha saborear o que tem de melhor da comida mineira em Atibaia. O Restaurante Califórnia oferece buffet de salada com diversas opções, além de pratos quentes e as delícias da cozinha mineira com uma deliciosa feijoada todos os dias. Com um amplo espaço e funcionamento de segunda a sábado, a partir das 11h30, o restaurante tem várias opções para o seu almoço, com um amplo buffet com autêntica comida no fogão de lenha, com preço justo e serviço de qualidade. Venha ao Restaurante Califórnia. Quando encontramos um desafio, a gente se une e faz acontecer. Em Atibaia o trabalho não para, a saúde é prioridade e o nosso laboratório ganhou pelo quarto ano seguido, o selo de excelência, o gabinete de gestão integrada garante mais segurança. A Prefeitura está entregando mais uma creche e obras importantes estão saindo do papel e se tornando realidade. Em Atibaia é assim. Quanto mais desafios, mais a gente trabalha. Prefeitura da Estância de Atibaia. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após seis meses. Não pule essa fase por nada. Procure imunidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. Psegue-se de Mãe do Sul. Mãe do Sul. Mãe do Sul. Mãe do Sul. Legenda Adriana Zanotto